Essa é só pro meu filho Tia Que fez um desenho uma vez de um planeta Cheio de corações Eu falei, meu filho do céu Esse planeta existe, será? Planeta coração Toda vez que eu desanimo Eu envelheço um pouco Às vezes tenho dez anos E viajo feito louco Planetas, cometas, satélites Nada me insegura Tem o mundo aos meus pés E nas mãos só ternura Toda vez que eu desanimo Eu envelheço um pouco Às vezes tenho dez anos E viajo feito louco Planetas, cometas, satélites Nada me insegura Tem o mundo aos meus pés E nas mãos Só ternura Quem viaja comigo Nessa cápsula embarcação Vamos seguir tranquilos Vamos conhecer o Japão Sua presença é combustível Pro foguete coração Que me anima na hora certa Pra cantar Pra cantar feito criança Esta canção Toda vez que eu desanimo Toda vez que eu desanimo Eu envelheço um pouco Às vezes tenho dez anos E viajo feito louco Planetas, cometas, satélites Nada me segura Tem o mundo aos meus pés E nas mãos Só, só Só, só Só Segura Deu, 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 deu